Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem interesse de ter a sua dúvida aqui, respondida nesse quadro, toda quarta-feira no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço um Stories ali, um Stories de perguntas e respostas, onde você pode enviar a sua dúvida por esses Stories e também, através do canal do YouTube, eu faço uma postagem também escrita, falando lá com a data certinha daquela quarta-feira, onde você pode comentar nessa postagem, aí eu colho depois as perguntas e respondo nesse quadro, certo? Lembrando que todas as dúvidas que eu estou respondendo aqui, você pode encontrar na descrição do vídeo. Então na descrição tem todas as dúvidas e também tem um timestamp na frente desse vídeo, na frente de cada dúvida, onde você pode às vezes clicar e já direto ali para a dúvida que você quer ver, se você não quiser assistir o vídeo inteiro, certo? Isso é muito importante falar. É importante falar que se esse vídeo ficar muito longo, mais de 30 minutos, eu vou dividir ele em dois, tá certo? Para não ficar muita coisa. Então vai aparecer aqui agora se ele foi dividido ou não, então se não foi dividido, ou qual parte que é, se é a parte 1 ou se é a parte 2. Lembrando também que na segunda-feira, esse vídeo vai em formato de áudio, nas plataformas de podcast, em todas as plataformas de podcast mais conhecidas, você pode encontrar lá com o psicólogo Diego Falco. Então se você tem interesse, na verdade, de ver o formato em áudio, de poder baixar no seu celular e tudo mais, não precisar ficar vendo o YouTube, gastar menos dados e tudo mais, coisas assim. Ou seja, você pode acessar em qualquer plataforma de podcast aí que você encontrar na segunda-feira, vai ao ar, certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Gostaria de saber como tratar uma pessoa que foi estuprada quando era criança? E isso hoje traz, aí não teve, até olhei depois no celular, não teve realmente continuação, isso hoje traz, tá? Como tratar uma pessoa que foi estuprada quando era criança? Depende. Depende do que a criança, do que a pessoa, como a pessoa lida com isso, tá? Pode ser, porque a gente não vai trabalhar com, ah, porque a pessoa foi estuprada, então vamos trabalhar com isso. Não, se a pessoa nem quer trabalhar com isso, não, é uma coisa que você vai lidar com isso. O que você vai lidar? Por exemplo, ah, ela foi estuprada, mas ela quer... Você vê, vai variar muito, né? Se ela foi... Vamos supor que a gente estava falando de uma pessoa que foi abusada, né? Uma pessoa que foi abusada, ela... Às vezes ela foi abusada, mas ela quer ainda manter um relacionamento com a pessoa que abusou ela, né? Então, você vê, é isso que a gente trabalharia. A pessoa foi estuprada e tal, mas qual o problema disso nela, né? No dia a dia dela. Ah, mas isso tem enormes problemas. Sim, tem enormes problemas na vida da pessoa, mas qual o problema dela? Como que ela interpreta isso que aconteceu na vida dela? Como ela interpretou, como ela interpreta, como isso afeta a vida dela? Hoje. Ah, eu acho que você até ia escrever, mas aí não coube e não deu pra saber o que é. Mas enfim, como afeta a vida dela hoje? Essa questão do estupro. E é isso que você vai trabalhar com ela, de resolver e mostrar muito o que é passado. O que foi. A gente trabalharia muito a questão de aceitação também. De aceitar o passado, aceitar o que já foi, aceitar que nós não temos controle sobre isso. Tirar, dependendo do que for também, se ela se sente culpada. Por isso muitas vítimas se sentem culpadas, às vezes. Então, é tirar isso, né? De mostrar que ela não tem culpa. Que a culpa é puramente do agressor, né? Não tem, não é porque ela é mulher, não é porque ela é isso, não é porque ela é aquilo. Ela não precisa se sentir culpada por ser quem ela é. Por estar como ela estava. Enfim, ela não precisa se sentir culpada por nada. O único culpado aqui é o monstro, digamos assim, que fez isso. Então, é uma coisa que isso precisa ser trabalhado também. Então, às vezes, na questão de culpa, a questão da aceitação que é passado, que já foi, que não existe mudando. Não tem como mudar. Não tem o que fazer, como mudar o passado. Mas nós podemos sim mudar a maneira como nós lidamos com esse passado. Como ele influencia a nossa vida hoje. E é isso que você vai trabalhar. Então, trabalhar a interpretação dela desse acontecimento e como isso afeta a sua vida hoje. E aí, tentar deixar o passado no passado. Certo? É isso que eu teria para falar para você, baseado nisso que você falou. Próxima pergunta. Ansiedade tem cura ou só tratamento? A ansiedade é uma emoção normal da nossa vida. Então, você não vai parar de sentir ansiedade na sua vida. Porque é uma emoção básica. Todo mundo sente ansiedade. É normal. Se você parar de sentir ansiedade, você virou uma pedra de gelo que não existe. Não tem como você parar de sentir ansiedade. Transtornos de ansiedade, a pessoa pode sim ter uma certa... É complicado falar a palavra cura. Porque a cura dá a impressão que você vai tratar, nunca mais vai ter. Só que se a gente pensar, por exemplo, uma gripe. Uma gripe, você pode curar da gripe, mas você pode pegar a gripe de novo. Então, se for nesse sentido da palavra cura, sim, tem cura. Uma pessoa que tem toque, uma pessoa que tem transtorno de pânico e tudo mais, ela pode se curar onde ela não vai sentir mais aquilo. Onde ela não vai viver mais com aquilo. Aquilo não vai mais atrapalhar a vida dela. Ela não vai mais precisar de remédio, não vai mais precisar de terapia. Mas pode voltar, pode voltar. Como eu disse, é como qualquer outra doença, como uma gripe, coisa assim, depressão, é a mesma coisa. A pessoa pode se curar, se sentir bem, voltar a viver a vida de uma maneira tranquila, normal. Mas acabar pegando depois lá na frente. Dependendo de uma situação diferente que pode acontecer. Se ela não treinou aquilo direito, se ela parou de trabalhar com seus pensamentos disfuncionais. E tudo mais. Ou um evento muito diferente aconteceu na vida dela. Tá certo? Então, assim, tem a cura. Ela, se for no sentido de que ela vai poder se livrar do tratamento, da terapia, se livrar ali dos medicamentos. Isso sim, isso acontece. Próxima pergunta. Oi, Falco. O que precisa para o psicólogo sem experiência em clínica começar a atender nessa abordagem? Somente o livro da Judite é suficiente? Ainda dentro desse tópico, eu gostaria que comentasse sobre a terapia para o psicólogo e supervisão. Na teoria psicanalítica, esses pilares são fundamentais. Como a TSC vê tudo isso? Agradeço de antemão. Então, isso, né, para você começar a atender na área, é isso mesmo. A primeira coisa que você pode usar é realmente o livro da Judite. Eu recomendo o livro da Judite. Eu recomendo o livro do Aprendendo a Terapia Conditiva e Comportamental, de Jesse Wright. Que é até um livro que vem com vídeos, né, vem com vídeos no livro. Que você pode ver ele fazendo, tipo, role plays, assim, daquela parte que ele falou naquele capítulo. Então, ajuda bastante de você ver como é o funcionamento. Então, só isso realmente é necessário para você já começar a atender. E é o que eu recomendo. Comece a atender, aí você vai estudando mais, talvez fazer uma especialização depois, alguns cursos e tal. Para você ir se aprofundando. Mas comece, tá? Então, eu acho que é necessário sim. Vai estudando. Depois que você já entendeu o funcionamento ali da Terapia Conditiva e Comportamental, você começa a trabalhar com isso. E sobre a questão de terapia para psicólogo e supervisão. A terapia, eu acho que é bom para todo mundo, né. Pode ser interessante você fazer uma terapia dentro da linha da Terapia Conditivo e Comportamental. Principalmente porque você, às vezes, aprender como funciona. Então, se você está começando a fazer uma terapia na TCC, pode ser bacana por conta disso. De você saber como funciona e tal. Tirar as dúvidas ali com um profissional. Então, pode ser legal por conta disso. Porque não é uma coisa que vai ser realmente necessária você ficar fazendo e tudo mais. Porque, como a gente sabe, na TCC é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, tem fim. Então, não é uma coisa que você vai precisar fazer para sempre com a Nopisca Análise. Que a ideia é você fazer análise e tal, né. Então, é uma coisa que não tem essa exigência, digamos assim. Mas, uma coisa que eu acho interessante é assim. De você praticar o que você vende, né. Digamos assim. Porque, assim, se você vende uma terapia, você vende que funciona, não sei o que. Pratique isso. Se você não consegue praticar sozinho, busque uma ajuda profissional de alguém. De um profissional da área da TCC. Para você ver. Você precisa ver também que funciona. Você precisa colocar em prática. Porque você vai te ajudar a se tornar um melhor profissional. E vai ajudar melhor os seus clientes, seus pacientes. Tá certo? Então, é muito bom. E a supervisão, eu acho que também é uma coisa essencial. Tá? Seja você fazendo uma especialização. Eles já vão ter lá a questão de supervisão ali pela própria especialização. E no começo pode ser bacana realmente para te direcionar e tudo mais. Não sei se precisa, tá? Não acho que é necessário uma coisa para sempre você fazer. Ah, preciso fazer supervisão para sempre. Mas eu acho que é interessante sim você fazer uma supervisão para você trabalhar com suas crenças sobre terapia. Suas crenças de terapeuta que possam estar te impedindo e que possam estar empacando um pouco o tratamento e tudo mais. Então pode ser legal fazer às vezes de vez em quando. Também às vezes um caso muito diferente que apareceu. É fazer um reforço e tal de uma supervisão. Acho que pode ser bacana. Bacana, tá? Mas não acho que é uma coisa também que você não precisa fazer para sempre e tal. Não existe uma exigência dessas coisas. Existem pessoas que acham que é extremamente importante e tal. Mas sinceramente eu não vejo essa questão. Quanto mais contato você tem com outras pessoas e tudo mais pode ser bacana. Que trabalhem na mesma linha. Porque podem se ajudar e pode ser muito interessante. Tá certo? Próxima pergunta. Olá, poderia falar sobre como conduzir a terapia de um cliente idoso cuja queixa são as coisas que ele se arrepende de não ter feito na sua juventude? É, isso eu vou até colocar aqui nos cards e na descrição um vídeo sobre isso. Sobre terapia para idoso. Pode te ajudar um pouquinho. Mas o que você trabalharia, as coisas que ele se arrepende de não ter feito na sua juventude? É, infelizmente, trabalhar a aceitação. Não tem muito o que fazer. É trabalhar a aceitação do que já foi. Do que já foi. Que ele não tem mais controle. Que o passado é assim mesmo. Que ele só tem a maturidade dele hoje por causa das coisas que ele fez ou deixou de fazer no passado. Então mesmo se ele tivesse feito as coisas que ele fez. Ele talvez não seria o que ele queria fazer. Ele se arrepende. Talvez ele não seria a pessoa que ele é hoje. Então tem tudo que entender isso. Será que ele estaria disposto a perder tudo da vida dele? Tudo que ele conquistou na vida dele? Quem é a pessoa que ele é hoje? Porque por conta de algumas coisas da vida que ele se arrepende de ter feito ou de não ter feito. A gente tem que entender isso. Porque qualquer tudo na nossa vida traz a gente onde a gente está hoje. Qualquer coisa. É você atravessar a rua. Você passar no sinal vermelho. Enfim. Qualquer tudo na nossa vida traz a gente onde a gente está hoje. Então a gente sempre tem que se perguntar. Isso. Será que você jogaria tudo para fora? Tudo para o alto? Por causa de uma coisa que você acha que deveria ter feito diferente lá na sua vida? Isso eu acho que é um trabalho de ser feito. É muito questão de psicoeducação e de aceitação. Aprender a aceitar isso. Talvez um mindfulness para aceitação. Talvez um aprendeu mais uma meditação, aceitar as coisas da vida. Pode ajudar. E por outro lado, dependendo das coisas que é que ele se arrepende. Às vezes existem algumas coisas ainda que talvez ele possa fazer mesmo sendo idoso. E aí você pode ajudar ele a buscar fazer isso. Buscar se reconectar com algumas coisas para se sentir bem também. Próxima pergunta. O cartão de enfrentamento ajuda no tratamento do transtorno de pânico? O cartão de enfrentamento vai ajudar em tudo. O cartão de enfrentamento é uma técnica essencial, digamos assim. para você conseguir trabalhar com a reestruturação cognitiva. Porque depois que você faz os questionamentos, dos medos do paciente, mostra para ele também as conclusões de que ele estava exagerando. Que ele é mais capaz do que ele imagina. Todas essas questões. Isso aí vai entrar dentro de um cartão de enfrentamento. Para que ele leia aquilo com frequência. E veja que ele estava exagerando. E relembre para que fique fixo mesmo na sua mente. E nos momentos também que ele se sentir mal. Ele possa ler e aquilo ajudar ele a melhorar, a se sentir melhor. Isso é o cartão de enfrentamento que vai ajudar o sujeito a ter uma crença mais funcional sobre as coisas. Ele tendo uma crença mais funcional e aí ele ajuda a trabalhar, a melhorar as crenças disfuncionais dele. Então, seja no transtorno de pânico, seja em qualquer coisa, o cartão de enfrentamento é essencial e é utilizado sim e ajuda sim. Próxima pergunta. Acontece de uma pessoa, enquanto estiver na crise de pânico, não reconhecer as pessoas, até mesmo os filhos, marido, pessoas próximas, de repente esquece o que estava fazendo? Como um lapso de memória momentâneo? Porém, quando passa a crise, voltando ao normal? Seria a despersonalização que algumas pessoas podem experienciar no ataque de pânico? Conheça uma pessoa que passa por algo assim? É isso, você falando, eu até pensei justamente sobre isso, a possibilidade de ser uma despersonalização e tal, ou alguns sintomas até mesmo psicóticos que a pessoa pode ter realmente por conta do ataque de pânico. Pode existir realmente uma coisa muito intensa que a pessoa viva, ela ter sintomas nesses sentidos, tá? Então sim, acontece, como você mesmo colocou que é um exemplo aqui, é uma pessoa que passa por isso. Então sim, porque às vezes a pessoa já tem uma tendência a alguma coisa, e a crise de pânico, a crise de ansiedade ou pânico, faz com que ela, sabe, exacerbe isso, se transforme em uma coisa muito maior, assim isso ativa uma outra coisa que ela tenha também. Então isso pode sim acontecer. O ideal seria que ela buscasse, não sei se já busca ou não, ajuda, né, de um psiquiatra principalmente, pra poder fazer a melhor avaliação possível sobre essas questões, talvez um uso aí de uma medicação pra poder ajudar um pouquinho com isso, né, e aí também a terapia caso ela faça também, certo? Acho que eu, mas sim, poderia ser a despersonalização, mas poderia ser às vezes alguns outros sintomas também. Próxima pergunta. Boa tarde, como trabalhar o sintoma de despersonalização, ou seja, a sensação que a pessoa tem de que não é ela numa crise de pânico? A gente trabalha com a despersonalização muito técnicas de grounding, né, que seria treinar a pessoa a voltar pra realidade, né, porque a despersonalização é a pessoa realmente se sentir, às vezes, fora, né, fora ali do seu corpo, né, numa questão, olhando ali de fora, não sentir muito aquilo. Ele é um mecanismo de defesa que a pessoa tem, né, que nós temos pra justamente não sentir aquela emoção muito forte, aquele desconforto. Então, como fazer isso, né, tentar trazer a pessoa de volta, tentar trazer a pessoa de volta aí pra realidade e tal, através de respiração, né, de uma meditação, de fazer a pessoa sentir, né, sentir a cadeira, sentir a mesa, sentir os seus pés no chão e tudo mais. Então, trazer ela de volta, voltar a atenção dela pras suas emoções, voltar a atenção dela pro seu corpo, tá, isso são técnicas de grounding que você precisa fazer, isso que a gente normalmente trabalha com a despersonalização. É um pouco difícil, principalmente se a pessoa tá numa crise de pânico, aí você tem que trazer ela pra, né, pra parte ali da emoção e tudo mais. Por isso que a parte de meditação e respiração ajuda bastante, porque daí você vai fazer a pessoa focar na respiração dela, e aí na respiração você vai acalmar também a parte do pânico, e aí ela volta ao normal, né, essa é a ideia, tá. Próxima pergunta. Boa noite, como é que você lida com a religião? Há benefícios da religião nos tratamentos independentes de qual seja? Obrigada, um grande abraço. Sim, a religião ela pode sim beneficiar, tá, em um tratamento qualquer que seja, mas é não necessariamente pela religião, né, não é a religião que beneficia, é o que a pessoa tira da religião, né, as suas crenças sobre a religião, o que ela interpreta, tá, se ela usa a força, não, porque quando eu vou lá, aí eu rezo, não sei o que, aí eu faço, isso me faz me sentir muito bem, o convívio com as pessoas, isso me faz me sentir muito bem, tá, isso funciona, né, funciona pra muitas pessoas, não pra todo mundo, mas funciona pra muitas pessoas, muitas pessoas têm aquela coisa de, ah, porque eu fui na missa e o padre falou justamente o que eu precisava ouvir, parecia que ele tava falando pra mim, né, você já deve ter escutado isso, né, isso é muito comum. Então, é, funciona, isso funciona quase como uma psicoeducação pra pessoa, né, se o padre falou uma coisa pra ela, né, que como se fosse pra ela, né, e tal, no tema da missa, então funciona quase como uma psicoeducação aí pra pessoa sobre o seu problema, sobre o seu transtorno. Então sim, tá, a religião pode ser benéfica dependendo de como a pessoa usa essa religião, de como ela, essa religião, de como ela interpreta isso, tá. E como a TCC vê essa, lida, né, com a religião, a gente vai lidar justamente com isso, com a pessoa crê, com a interpretação dela sobre a religião. Qual que seria o problema, né, da religião? Seria a pessoa que acha que ela só conseguiu melhorar, ou só consegue melhorar com a ajuda de Deus, com a ajuda da entidade, enfim, com a ajuda da religião, do padre e tudo mais. Tá, por quê? Porque a ideia da TCC é justamente fazer o sujeito, né, a pessoa, ela sentir, ela perceber que ela é capaz de melhorar, que ela é capaz de fazer, colocar em prática as coisas que ela precisa fazer, ter um comportamento diferente, lidar melhor com seus pensamentos e melhorar sozinha. Ela precisa ver que ela é capaz. Se ela coloca muito fora, não é muito diferente de uma pessoa que é dependente da medicação, tá, uma pessoa que só coloca, só melhora por conta do remédio. Eu já só melhorei porque eu tomei o remédio, ou porque eu tenho o remédio comigo, essa pessoa não melhorou de verdade. Porque a partir do momento que você tira o remédio dela, ela piora, porque ela volta, volta tudo de novo, tá certo? Então, na religião é a mesma coisa, então a gente precisa mostrar pra pessoa que ela é capaz. Então depende muito de como a pessoa interpreta aquela religião, como ela usa a religião pro seu benefício. Porque se for uma coisa como se fosse um lazer, certo? Então, sei lá, quando eu assisto um filme eu me sinto muito bem, e a pessoa, ah não, quando eu vou na missa eu me sinto muito bem, tal, tal, tal. Ok, isso é ótimo, isso é um ferramenta, é um mecanismo que ela pode usar, sim, pra se sentir bem e tudo mais. Agora, se ela coloca a religião como uma coisa, tipo, uma coisa que ela fica dependente da religião, ela precisa da religião para melhorar, né, ou ela só melhorou por conta da religião e tudo mais, aí é mais complicado. A gente tem que trabalhar um pouco isso, mostrar que ela é mais capaz, certo? Isso que eu teria pra falar. Próxima pergunta. Olá, você poderia falar sobre o transtorno de escoriação, causas de se esses pacientes têm ideação suicida? Outros diagnósticos que podem ser confundidos e qual a dica da DCT para levar o descontrole de ferir a pele? Olha, isso, né, vai depender muito, né, na questão de se esses pacientes têm ideação suicida ou não, isso vai depender muito do paciente, tá, pode ter, pode não ter, mas eu não acho que seja relacionado necessariamente com a ideia da pessoa ficar ferindo a sua pele, tá, às vezes pode ter muito mais a ver com uma questão de toque, uns pensamentos obsessivos que ela pode estar tendo, uma necessidade, tá, de fazer isso e tudo mais. Não que necessariamente tenha a ver com uma ideação suicida, tá, então pode ter, pode não ter, mas não sei se terei a ver com o transtorno, tá, aí vai depender muito do indivíduo da pessoa mesmo, tá. Outros diagnósticos que podem ser confundidos é a questão do toque mesmo, né, a pessoa não necessariamente seja um confundido, mas talvez esteja meio que junto com isso, né, pensamentos obsessivos que a pessoa tenha e tudo mais. E a dica para aliviar o descontrole de ferir a pele, né, porque assim, você vai ver quanto isso é prejudicial e tentar ao máximo resistir a esse impulso, tá, esse impulso para fazer isso, tá. Resistir ao máximo, ver o que a pessoa pensa no sentido de, não vou conseguir resistir, se eu não fizer isso vai acontecer tal coisa, por que que ela faz, né, então identificar isso, é trabalhar os pensamentos em cima disso também, né, mostrar que talvez é um exagero, esses pensamentos e tudo mais, e aí fazer com que a pessoa não faça e mostra para ela que não aconteceu nada, que tá tudo bem, tá, mais ou menos por esse lado que a gente trabalharia. E a última pergunta, você pode dar dicas para identificação de crenças centrais e estratégias compensatórias? Quais as ferramentas ou técnicas que você indica para facilitar esse processo? Olha, as estratégias, né, para você trabalhar com isso, ferramentas ou técnicas e tudo mais, é questionamento, tá, e você usar o RPD, o registro de pensamento disfuncional do paciente, para ele poder identificar os pensamentos dele. Porque o RPD é uma folhinha lá que vai ter a situação, o pensamento do paciente e as reações, né, então emoção, comportamento, é o modelo cognitivo, né, então assim, durante uma semana, uma semana, você vai aqui, toda vez que você se sentir uma emoção muito forte, de raiva, de ansiedade, de tristeza, enfim, você vem e preenche aqui. Aí você vai colocar o que você estava fazendo, você vai colocar a emoção, né, aí você vai colocar o que você estava fazendo quando essa emoção apareceu, ou um pouco antes da emoção aparecer, o que você pensou, o que você pode ter pensado sobre essa situação que gerou essa emoção, e aí o que você sentiu fisicamente e como você se comportou com isso. Dessa maneira, então, a gente vai ter um modelo cognitivo básico. Aí, você vai identificar o que aquele pensamento do sujeito, quando você identificar o pensamento que gerou a raiva nele, o que ele pensa, a raiva, a ansiedade, enfim, o que aquele pensamento diz sobre ele. Aí você vai pegando, pega esse pensamento, vai questionando, fazendo a flecha descendente, né, que é que você questionando, questionando, se for verdade, o que você diria, se isso acontecesse mesmo, o que você diria. Vai questionando, vai descendo, 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 até você chegar numa crença. Aí você consegue identificar, então, as crenças centrais do paciente. As estratégias compensatórias entram na parte do comportamento. Então, o comportamento que o sujeito tem, dependendo daquele comportamento, se aquele comportamento for uma coisa que tenta evitar aquela crença de acontecer, ou de aparecer para os outros, tá, de ficar evidente e tudo mais, provavelmente a gente está falando de um comportamento de segurança. Então, a pessoa ansiosa, por exemplo, pensou a situação, pensou sobre uma apresentação na faculdade, tá, aí ela ficou muito ansiosa, não sei o que, aí ela pensou, ah, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, tal, vão ver que eu sou incapaz. Chegou na crença, vão ver que eu sou incapaz. Aí o comportamento dela é evitação, não vou fazer apresentação, não fui fazer apresentação. Esse comportamento é de segurança, por quê? Ele não foi fazer apresentação para não mostrar para os outros que ela é incapaz, na cabeça dela, né, para não mostrar para os outros que ela é incapaz. Então, é isso que a gente faz. Então, o jeito mais fácil é o questionamento, mas você pode usar lá o registro de pensamento disfuncional para tentar identificar. Então, coloca lá no modelo cognitivo, que é o RPD, né, que é situação, pensamento e reações, coloca ali e aí você vai destrinchando aí, quebrando esse pensamento, né, com a flecha descendente, até chegar na crença, e aí você vai ver se aquele comportamento que a pessoa teve é um comportamento, na verdade, para aquela crença não acontecer ou não se expor, não ficar exposta para os outros e coisas nesse sentido, ou exposta para ela mesma. Certo? Então, é basicamente isso que eu teria para falar para você. Bom, pessoal, é isso. Então, por hoje é isso, né. Se esse vídeo foi dividido em dois, vai estar aparecendo aqui. Se não foi dividido, vai estar escrito também aqui. Se não foi dividido, então vai aparecer ou se não foi, ou se é a parte 1 ou se é a parte 2. Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com o que você acha que pode sofrer desse conteúdo. Se você não gostou, dê um não gostei. E também, se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva para ajudar a gente também a atingir aí mais pessoas. Tá certo? Muito obrigado. Se você tiver uma dúvida, lembrando que toda quarta-feira no nosso canal, tá aqui no YouTube, você pode mandar através de uma postagem escrita que eu faço, comentar nessa postagem, e também no Instagram, terapia cognitiva online, você pode também, através do stories, tem lá uma caixinha de perguntas e respostas que você pode enviar por lá. Certo? Muito obrigado, um bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo.